Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que está falando do Molusquete E hoje nós vamos fazer um tipo de vídeo que... vamos assistir, né? Um vídeo que eu não esperava trazer para esse canal porque eu não sou muito chegado em react e esse tipo de coisa Porque é uma coisa meio... não sei, eu não gosto, realmente acho esquisito Mas tem certas coisas assim que tipo tão normal, sabe? O mundo gira aqui embaixo da camada do normal Mas quando a gente fala de Rússia, a coisa sobe do normal, fica aqui na camada do bizarro, do inacreditável, do aleatório, a mente cósmico E é isso que a gente vai assistir hoje Um jovem foi reconhecido pelo Yandere Dev porque ele conseguiu juntar Rússia com Yandere Simulator E ele se colocou dentro da história de Yandere Simulator Eu não sei, eu vi algumas imagens disso Cara, eu tenho que fazer react dessa porra porque a Rússia é um lugar louco E o que eles fazem é insano Então, cara, é uma minissérie de Yandere Simulator, tá? Tá lá no blog do Yandere Dev esse vídeo Tá no YouTube também, no canal É um canal de um russo Não dá de entender porra nenhuma, tá? Mas tem uma legenda ali Então vamos reagir a essa coisa Meu Deus, eu quero... Porque muita gente pediu pra mim ver a reação Então, sem mais longas, deixe seu like aí e vamos embora Bom, primeiro a gente está aqui no vídeo É o Yandere Simulator Series 4 Uh, tá, vamos ver Esse é o Senpai? Caralho, a Rússia está invocando um demônio Um demônio Que? Um boneco de demônio Tá falando da Midori que é tão festiva Na porra do telefone Como assim, véi? Ainda tem um negócio de Natal ali no telefone Porque o nosso, você não tem um negócio de Natal ali no telefone Porque a Yandere não está envolvida com Natal Um presente para o Senpai? Um presente para o Senpai? Ela comprou? Uh, não tem nem nada que esse cara fala ali Tá, perguntou pra ela só porque ela não usa armas O cara está... O cara vai levar a Yandere para comprar uma arma Aventura com o Yandere Simulator Meu Deus Olha aí, futeu Que isso, é série de TV? Cara, eu preciso assistir isso Sério, eu vou assistir todos os episódios Nossa, nossa Meu, o Superman está... Cara, é novela mexicana, é isso Caraca, véi O cara é mexendo E cara, como você está Ele falando com ele mesmo Yo, chvach Zé, eu não tenho vídeo Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Como assim, cara? É, é que é o meu maluco Deu Caraca, tirou uma pistola assim Na verdade Não, não Não, não Não, não 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 Toma cuidado com a arma Não, não 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 Ele pratica Que? Meu Deus Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Cara na tartaruga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que? Que? Meu... Mano Que? 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 voz tem um cachorro e volta uma bola ali o papai não é o morto aeana matou no caso do papai não é olhando pra eles mas cara ai André que WTF foda-se matei o papai não foda-se cara ela pegou a serra eu vou cortar a limpeza pra transportar o papai não espere espere eu estou bem bem não mesmo parece que você está com um espelho isso é um espelho o merda pera ai eu tiro na cara dele ele está criticando porque ele não consegue pegar presente com a cara que ele está caralho que alguma coisa é levar ele em enfermaria olha lá olha lá meu deus o cara sentado lá no tronco caraca que tristeza meu deus papai não olha lá uma caixa da umbrela tá ligado na enfermaria caraca eu cheguei a enfermeira meu que bizarro olha a cara dessa coisa eu tento falar com a enfermeira alô mas fudei ai meu deus cara não não é bom bom não fazer isso tem ninguém tem ninguém pra curar ele ta uma ideia se não tem papai não não vai ter presente que coisa bizarra velho ele esta pensando um jeito de consertar a coisa arrumar alguma coisa Não, mas o carro de cruz tem que ser fechado E pra ser fechado E pra ser fechado Esse cara precisa da ferramenta e habilidade que eles não tem É a cara de Andrei tipo foda-se Ela aturou no Papai Noel e o Itali tipo Sempre! É a cara dela de nojo Ai que nojo Caraca meu Que bizarro Nossa Olha a escola Se juntaram ao clube Tem umas turrent ali no chão Ok Ele tem que se tornar engenheiros e construir o que? Caraca Esse robôzinho Qual é esse robôzinho? Ai que nojo 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 Caraca meu Que porra Tá eles não tem a ferramenta pra consertar a escada Ou lá em céu Acho que é o teto que eles iam consertar Info-chan Tu tem instrumentos Cale pra toda a sala de cima Se a infotiu tem as ferramentas Não grite o que você quer Ai meu Deus ela ta vendo o hentai 40 calcinhas Isso é sua Meu Deus Eu só tenho 38 ok 39 Ai meu Deus eu não acredito que ele vai fazer isso Ai meu Deus ele tinha feito falta a consena A Yandri-chan brother Que porra Caraca Obrigado por não me matar Meu Ela jogou uma caixa de ferramentas Espera tem alguém dentro E essa quem é? Que isso? Olha os bichinhos macumbeiros Você não vai Você não vai Você não vai Tinha? Oi Você que é? B****, c****? Provalevam você daqui Eita palca Ou você está em sua cabeça 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 Vai se fuder Eu não quero nem imaginar o que ele estava fazendo com o negócio assim Esse é tipo um anão no papai noel ou é? Ele vai levar ela na enfermaria? E o que é? E o que é? E o que é? Por que ele está em sua cabeça? Como ele está em sua cabeça? E o que é? E o que é? E o que é? Pera, ele foi se encontrar com a enfermeira Ele vai passar a mão na enfermeira Pera, ele foi se encontrar com a enfermeira Aí Você pede isso no papai noel Mas ela ficou grande né? E E E E E E E só que apareceu com o coi o pai é novidade né a novidade aqui novidade meu Deus pessoal ficamos com o episódio do nosso anime super legal e Ander e Rússia as aventuras de Ander e Simon Eito caraca esse evento especial de Natal eu tô é sem palavras eu não faço a menor ideia da porra que nós acabamos de assistir e Ander e Chan papai noel e o cara aleatório velho que porra eu preciso gravar um negócio assim meu sério se eu tivesse aqueles panos de corumaquia eu ia me gravar matando a cocona porque mano que foi isso que a gente viu então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa viagem russa deixe o seu like aí a próxima luzquete e até o próximo vídeo desse pomposo canal